Olha que legal aqui no Shopping Center em Vitória Os velhos 50 anos do Opala Alguns exemplares aí do Opala Os 4100 teto de vinil Famoso né, dois exemplares aqui Quatro portas Na verdade eles menagearam os Opalas abaixo de 80 né Até 79 São esses dois modelos aqui Esse aqui abaixo E aquele ali é uma das primeiras versões do Opala Muito bonito né, bem raro inclusive Aquela placa aí ele deve ter vindo lá do Rio Grande do Sul Mas o cara descaracterizou ali colocando os bancos concha É o gosto de cada um né Esse já está mais original É uma segunda versão Bem bacana 50 anos do Opala A homenagem Faltou os outros exemplares que eles devem revezar Aqui deve ser difícil manter carro antigo assim Porque é litoral né Tem a maridinha agindo aí Esses carros aí eles apodreciam por natureza né Então o cara mantendo esse daí o cara O cara tem que ser Beleza galera Tá aí o registro 50 anos do Opala No Vitória E aí E aí E aí E aí